Música Era malandro demais, era valente demais Era bandido demais, pegava mulher demais, sacaneava demais Passava os outros pra trás, mas agora ele já Soubeu porque vacilou, o dono do morro decretou Essas coisas não se resolvem na paz Ele bebia demais, ele fumava demais Cheirava um perfume demais, jogava demais Perdeia demais, trapaceava demais Mas agora ele já soubeu porque vacilou, o dono do morro decretou Essas coisas não se resolvem na paz O dono aconteceu o que tinha que acontecer Aqui não é Hollywood, as malas não são de vez Essa história está longe de mim Aconteceu, aconteceu o que tinha que acontecer Aqui não é Hollywood, as malas não são de vez Que se foi mais um perfume de Maria Essa história está longe de mim Era malandro demais, era valente demais Era bandido demais, pegava mulher demais Sacaneava demais, passava os outros pra trás Mas agora ele já Soubeu porque vacilou, o dono do morro decretou Essas coisas não se resolvem na paz Ele bebia demais, ele fumava demais Cheirava um perfume demais Jogava demais, perdia demais Travaceava demais, mas agora ele já soubeu porque vacilou O dono do morro decretou Essas coisas não se resolvem na paz Aconteceu o que tinha que acontecer Aqui não é Hollywood, as malas não são de vez Que se foi mais um perfume de Maria Essa história está longe de mim Vocês aprenderam? Aconteceu! Aconteceu o que tinha que acontecer Aqui não é Hollywood, as malas não são de vez Que se foi mais um perfume de Maria Essa história está longe de mim Aconteceu mais uma vez Aconteceu o que tinha que acontecer Aqui não é Hollywood, as malas não são de vez Que se foi mais um perfume de Maria Essa história está longe de mim Era malandro demais, era valente demais Era bandido demais Obrigado, gente! Obrigado.